Música Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bom começar um tempo novo E para nós não se trata apenas de uma mudança no calendário Mas da renovação profunda do nosso coração Porque nós bebemos da fonte da vida E esta fonte é nosso Senhor Jesus Cristo Nós preenchemos o nosso calendário Não tanto com as mudanças dos dias Mas com a busca da palavra de Deus Dos sacramentos Da presença do Senhor junto conosco Quando você vai atrás dessas fontes O resultado é que você continuamente se renova Nós não dependemos da idade Porque nós vamos ao encontro do Senhor Que alegra a nossa vida E por isso o salmista pode dizer Que vai ao altar de Deus O Deus que alegra a sua juventude É o Deus que sempre rejuvenesce a igreja e os cristãos Assim, nós não precisamos Como gosto de dizer no início de cada ano Não precisamos de previsões Não precisamos de adivinhações Porque nós sabemos que Deus está conosco Aliás, Ele quer estar com todos Mas ao mesmo tempo Ele nos oferece A oportunidade de tomar decisões De ir adiante em nossa vida Quando alguém faz previsões Como acontece em toda passagem de ano Ah, durante este ano Morrerão pessoas importantes Eu quero saber quando é que não morre Pessoa importante Como também percebo que importantes Somos todos nós Chamados por Deus à vida Chamados por Ele A dar testemunho de Jesus Cristo Portanto é com este sadio otimismo da fé Que nós estamos iniciando este novo ano de 2017 A Arquidiocese de Belém Tem uma perspectiva No mês de novembro Realizaremos a nossa Nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral O tema escolhido Evangelização Graça Vocação E Identidade da Igreja Em nosso jornal Voz de Nazaré A partir da quinta-feira Quando o jornal é colocado À disposição das pessoas Todos poderão ver Aquilo que eu escrevi A respeito deste assunto A luz da liturgia Destes primeiros dias do ano Mas nós voltaremos muito A esta vocação da Igreja Que é a evangelização Mas evangelização Está ligada a uma outra dimensão da Igreja A Igreja tem uma vocação missionária A sua missão é evangelizar Para que nós nos mantenhamos Na juventude da fé Precisamos fazer aquilo que o documento de Aparecida Disse e que o Papa Francisco tem insistido tantas vezes Precisamos realizar uma conversão pastoral Uma mudança no nosso modo de organizar a vida da Igreja Cada cristão Cada cristã Receba o convite A tomar uma decisão missionária E a nossa Igreja de Belém Toma conscientemente Ao escolher a evangelização Como tema da sua Assembleia Toma esta decisão missionária Para isso Você que participa da sua paróquia Você que é de alguma pastoral De um conselho De comunidade Ou que você participa de algum movimento Ou serviço eclesial Leve esta parábola Esta palavra O convite da Arquidiocese A que todas as estruturas de Igreja Façam a sua conversão pastoral Significa o que Até agora A nossa pastoral A nossa comunidade de bairro A nossa comunidade de base O nosso movimento O nosso serviço Até agora O que nós fizemos para evangelizar Cada vez melhor E em que nós precisamos mudar Ah, ficamos muito parados nas mesmas coisas Então um pouco de criatividade De espírito inventivo De ir ao encontro das pessoas De trabalhar com elas De superar Às vezes aquele marasmo Das pessoas se acostumarem Com as coisas que fazem Nós somos convidados A esta mudança pastoral Mas na conversão pastoral Nós vamos tocar num tema Que é importante na Igreja E é importante no mundo Conversão pastoral Deve fazer com que tudo Esteja a serviço Da instauração do reino da vida O tema da vida Tem voltado muito em nossas meditações Neste programa Conversa com o meu povo Porque nós vivemos Um tempo de cultura de morte E a Igreja Quer lutar pela cultura da vida Cultura de morte Com a violência Com as guerras Com os conflitos no mundo Cultura de morte Com o aborto Cultura de morte Com o flagelo da droga E daí por diante E nós temos que ter a coragem De nadar contra a correnteza Nadar contra a correnteza É lutar Não pela morte Mas pela vida A conversão de todos A mudança de todos Começando dos pastores Deve levar também A uma espiritualidade De comunhão e participação Que está por trás Daquilo que eu estou dizendo hoje Um princípio Onde se forma o homem e o cristão Onde se educa os ministros do altar As pessoas consagradas Os agentes pastorais Onde se constroem as famílias E as comunidades Comunhão e participação Experiência de partilha Participação de todos Envolvimento de todo mundo Ir ao encontro daqueles que estão Afastados das paróquias Olhar ao seu redor Verificar o seu vizinho Que às vezes Sendo católico Não tem participação Na vida da igreja Convidar em nome da igreja Visitar em nome da igreja A pastoral da visitação Como se torna importante O modelo comunitário Está nas primeiras comunidades cristãs Souberam buscar formas Para evangelizar De acordo com as culturas E as circunstâncias E nem nos esqueçamos Como nos assegura Jesus Onde dois ou três Estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Onde estiverem dois ou três cristãos juntos O Senhor está presente E ali eles já podem ser missionários Quando começam a se doar uns aos outros A dar a vida A servir A construir relacionamento entre as pessoas Ali algo já está acontecendo de novo E de muito bonito Para fortalecer a vida da igreja É necessário no início deste ano Que nós não nos preocupemos apenas de conservar Aquilo que existe em nossas paróquias E aqui segue um apelo que eu faço Aos nossos paróquios Pensemos por exemplo nas paróquias Que recebem paróquios novos agora neste início de ano Mas os conselhos pastorais De pastoral paroquial Também a coordenação dos movimentos e dos serviços É importante que essas coisas aconteçam Nesta semana eu dou posse As nossas novas equipes dirigentes Do Encontro de Casais com Cristo E quero insistir com essas equipes Nessa dimensão Uma conversão Para uma pastoral decididamente missionária Para que o único programa do Evangelho É o documento de Aparecida que ensina Se introduza na história de cada comunidade eclesial Com novo ardor missionário Fazendo com que a igreja Se manifeste como uma mãe Que sai ao encontro Uma casa acolhedora Uma escola permanente De comunhão missionária E por isso é necessário É necessário E levem por favor As pessoas que me acompanham agora Que cada paróquia encontre Com criatividade e responsabilidade O seu jeito de se tornar Mais missionária E aí nasce então O nosso compromisso com a missão Queremos ser continuadores Da missão que o pai entregou ao filho Queremos que a influência de Cristo Chegue até os confins da terra Até os últimos recantos da nossa igreja E do universo inteiro Precisamos levar a boa nova do Evangelho Os destinatários Da atividade missionária da igreja Não são só os povos não cristãos E terras distantes Mas também os corações das pessoas Especialmente próximas da gente Que ainda não conheceram o Evangelho de Jesus Os discípulos de Cristo Você e eu Somos missionários em virtude do batismo E da confirmação Nós somos formados para ter um coração universal Aberto a todas as culturas E a todas as presenças de pessoas Abertos à verdade Criando um contato humano E de diálogo com todos É o que eu desejo Para nós vivermos Esta conversão pastoral Esta mudança Em nossa igreja Para melhor Continuando a mesma vida de igreja Mas cada vez mais Missionária e ativa Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Temos recebido muitas perguntas Que as pessoas nos enviam Por WhatsApp Nosso número é 98802-3444 Como também As perguntas que são gravadas Quando as nossas equipes de televisão Vão às nossas diversas paróquias Isso é muito bom Porque estabelece Esse diálogo contínuo Entre nós Pergunta de Juscelia Silva De Belém Qual a sua mensagem Para nós católicos Para o ano de 2017 Juscelia Algumas palavras Estão bem fortes Dentro do meu coração A primeira é Evangelização O desejo De que nós todos Assumamos a tarefa Da evangelização E para evangelizar Você e eu Devemos acolher o convite A que o evangelho Entre mais Em nosso coração E aí vem Uma segunda palavra Vida cristã Verdadeira Levar a sério A nossa escolha De seguimento De Jesus Vida cristã Verdadeira É importante Que nós Tenhamos essa perspectiva Na vivência Deste ano De 2017 Evangelização Vida cristã Verdadeira Terceira palavra Alegria A nossa missão É ser Semeadores Da alegria Há muita Proclamação pessimista E as pessoas Utilizam a desculpa Das crises Para tudo Que acontece Agora O que me assusta Mesmo quando Dizem que se gastou Menos Na virada Do ano O que me assusta É o quanto De dinheiro As pessoas Gastaram Com coisas Supérfluas Com vícios Com luxo E depois Quando chega A segunda Feira Todo mundo Amarrotado Sem saber O que fazer Da vida Eu sei Que muitas Pessoas Viveram De uma Forma Diferente Iluminaram A passagem Do ano Com a participação Na vida Da igreja Essas pessoas Se sentem Felizes Nessa semana Espero Que você E eu Façamos Parte Desse grupo Pergunta De Sérgio Lobato De Belém A intolerância Acontece Em todos Os sentidos Como a igreja Pode trabalhar Esse tema Sérgio Eu agradeço A você Pela pergunta Porque Os meios De comunicação Dão conta Durante Esse período De uma Grande Violência Intolerância Desrespeito Mata-se Quase Por brincadeira No domingo Passado Na posse Do prefeito Eu fiz um apelo Que também Repercutiu Nos meios De comunicação Na segunda Feira Um apelo A que nós Trabalhemos Para superar A violência E esse apelo Nasceu Do convite Do Papa Francisco Ele pediu Que nós Fizéssemos Uma escolha E nós Todos Durante Esse ano Começando Das nossas Famílias Trabalhássemos Por ser Não Violentos Superar A briga A agressão A maldade A inveja A violência Começando De dentro De casa E daí Para frente Nós vamos Espalhando A todos Os níveis Da sociedade A igreja Pode fazer Evangelizar Se falamos Que a sociedade Só pode mudar Se houver educação A sociedade Também Só pode Se transformar Num mundo novo Através Da formação Da educação Da fé Da evangelização Uma pergunta Que chegou Sem identificação O que podemos Fazer Quando o sacerdote E a comunidade Não se afinam É igual Um instrumento Afinar Dialogar 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 Conversar Coração Aberto O que Às vezes Acontece Também Me assusta Mas antes Eu vou dizer Uma coisa Quer dizer Que os nossos Padres São perfeitos Não São homens Com seus limites Com as suas dificuldades Com seus pecados Com suas falhas Mas às vezes Eu percebo Uma coisa O padre Estava de cara Fechada Deve estar De cara Fechada Não Ele tem que estar Pronto a acolher A todos Mas como ele É humano Pode acontecer Estou dando Um exemplo Muito simples O fato Do padre Estar de cara Fechada Já fez Com que pessoas Viessem Denunciá-lo Ao bispo O padre Me maltratou Quando você Vai apurar Não é que o padre Maltratou Depois tem Algumas coisas Que as pessoas Querem fazer E que não Podem acontecer Eu vejo Eu vejo a situação Dos casamentos O pessoal Assiste um casamento Numa novela Que é tudo mentiroso Depois quer repetir As coisas na igreja Pasmem Que as músicas Fazer de tudo Quer dizer que eu estou Desculpando As falhas Dos nossos sacerdotes Não Mas eu tenho Pedido As pessoas Dialoguem Conversem Abram o coração Um instrumento Quando está desafinado A gente tem que afinar Aperta as cordas Daqui Dali Tanto do padre Como do povo Ou do bispo E aí As coisas vão se ajustar Laísa Barcelar O senhor Em seu programa Poderia fazer comentários E ensinamentos A respeito Da liturgia Da igreja Laísa Eu penso que várias vezes Eu tenho feito isso Mas vou levar em conta A sua observação A sua proposta Para que mais vezes No programa Conversa com o meu povo Eu venha dialogar com vocês A respeito das questões De liturgia Até peço a vocês Que ajudem a provocar Com as perguntas Se você faz perguntas Sobre liturgia Nós pouco a pouco Vamos melhorando Através do nosso diálogo Para que a liturgia Seja bem celebrada Maurício Vilela De Belém Diz que Nós vivemos Se referia ao ano passado Um ano atribulado Política e socialmente Como podemos viver Sem perder a esperança Em dias melhores Na primeira parte Do programa de hoje Eu disse Evangelização O caminho Da evangelização Como é importante Que nós façamos isto Superação da violência O Papa diz que nós Precisamos ter Corações que escolham A não violência ativa Depois nós podemos ser Semeadores da alegria Enxergar o bem Ao invés de fazer Só propaganda Das crises Das maldades Que possam existir Em nosso tempo Esse é o convite Que eu faço A todos E desejo Que nós Efetivamente Coloquemos em prática A palavra De nosso Senhor Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Ano